Música Em um quilômetro, na rotatória pegue a terceira saída em SP-062, Rodovia, Vereadora Bel Fabrício Dias. Em seguida, na rotatória, pegue a primeira saída. Música Na rotatória, pegue a terceira saída. Em seguida, na rotatória, pegue a primeira saída em SP-062, Rodovia, Vereadora Bel Fabrício Dias. Em seguida, na rotatória, pegue a terceira saída em SP-062, Rodovia, Vereadora Bel Fabrício Dias. Na rotatória, pegue a primeira saída em SP-062, Rodovia, Vereadora Bel Fabrício Dias. Em seguida, na rotatória, pegue a terceira saída em SP-062, Rodovia, Vereadora Bel Fabrício Dias. Em seguida, na rotatória, pegue a terceira saída em SP-062, Rodovia, Vereadora Bel Fabrício Dias. É o caminho da gente sempre, lembra? Hum. Isso aqui não ainda vem a... Vem lá pro rosê de Aparecida, por trás. Vem lá pra frente e olha pra trás. Vem lá pra frente e olha pra trás. Vem lá pra baixo. Vem lá pra frente. E a terceira saída em SPV-04. Vem lá pra frente e olha pra frente. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí